I know you, I want to play a game And at least if it's a this company And you're right That is É muito parecido com o Miller, o flow é bem parecido. É o gajo que faz as back vocals do Miller. É muito parecido. 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 Eu vou te dar um tédio. Poupa-me a ouvir para ter crédito. Diga, tu nunca tens médio. Tu só és rei no teu prédio. Faca o teu label ou clique. Tudo que eu faço é numérico. Dizem que estás chic, mas tu só estás chic. Mas quando o teu espaço é no médico As marcas que eu tive na vida não são só aquelas que tu vês marcadas Se não estás na cabeça tens recordações que só as vês trancadas Não venhas lá numa que és fresco, que aqui tu só levas patadas Se enqueixas com um scratch já nem vale a pena ver com outras facadas Nah, escuta, porco, os raps que equipares na tua luta Ponto, olha bem pra mim achas-te muita dope Ele quer entrar num movie, nem ao bruta Coube, puta, ouve, se tu não estás a pareita não venhas empatar e pôr a culpa Noutro, ah, mas porque é que não me chupas? Pronto, fui-me a ter alone toda a fruta Pôde, cai sozinho Tá fixe É parecido Mas é normal se tem o mesmo Se é o vocalista dele é normal Devem ter apanhado o mesmo style Isso é sempre normal, guys Isso é sempre normal Este beat é que é anoint Este beat é bem anoint Eu acho que se eu tivesse gravado isto numa outra cena Eu tinha sentido muito mais Porque o flow do gajo está impecável E a letra está fixe Este beat é que é um bocado anoint É um bocado... não sei, puta Não sei, mas o som está bacana Acho que curtiria mais se fosse com outro beat Mas pronto Mas já, o flow está a bater nos tempos Certíssimo E aí E aí